Hi guys, eu sou a Tietchan Eduarda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os comparatives, os adjetivos comparativos do inglês. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dá um like no vídeo, comenta, dá um like lá na página do Facebook também, ok? Então vamos lá. Então, o que são e para que servem os comparativos? Eles são adjetivos que a gente vai usar para comparar dois ou mais itens. Pode ser qualquer coisa, pode ser o tempo, pode ser pessoas, animais, o que precisar comparar, a gente vai usar essa estrutura que eu vou mostrar no vídeo para vocês. Há três maneiras de comparar coisas na língua inglesa. A gente vai ver então como comparar para mais, para dizer que é melhor do que outra coisa, como comparar para menos e como comparar igualando os dois itens. E é bem importante aqui a gente prestar atenção que tem duas formas para os adjetivos. Adjetivos com poucas sílabas e adjetivos com mais sílabas. A gente vai ver agora com mais detalhes entrando nos comparativos. Então, há alguns exemplos para a gente ver, né? Ah, I think English is easier than maths. Eu acho que inglês é mais fácil que matemática. Physics is as difficult as chemistry. Então, física é tão difícil quanto química, para mim. São Paulo is bigger than Porto Alegre. Então, São Paulo é maior que Porto Alegre. Então, séries de TV são mais interessantes que filmes. E Porto Alegre is less busy in the summer. Porto Alegre, né? Bem menos agitada no verão. Porque ninguém aguenta o calor aqui. Então, vamos lá. Como comparar então para mais? Usando primeiro o exemplo com adjetivos curtos, com poucas sílabas. A gente vai ver então. I think English is easier than maths. São Paulo is bigger than Porto Alegre. Your teacher is older than mine. They are younger than us. Aqui ficou a coisinha errada, mas não tem problema. Então, vamos prestar atenção. Vocês repararam então, que todos os adjetivos curtos terminaram com er. Essa vai ser a forma básica de comparação de adjetivos curtos. A gente vai ter o adjetivo e vai adicionar er no final deles. Outras duas coisas que são bem importantes quando a gente está fazendo comparações é o verbo to be, que tem que ter aqui. E pode ser am, se eu estiver falando de mim, se eu for falar que eu sou mais inteligente que outra pessoa ou qualquer coisa que for. A gente tem o is. E a gente tem o are, para sempre que for plural ou estiver falando de you. Então, a gente tem que ter o verbo to be, porque afinal a gente vai dizer que uma coisa é ou não é. É melhor ou pior que outra. E outra coisa que é bem importante é o than. O than é o que, ou do que. Então, eu acho que em inglês é mais fácil que, ou do que, matemática. É bem importante a presença do than. Se não colocar ele, está errada a frase. Tem que aparecer. Então, a estrutura básica da frase, como a gente sempre vê, vai ser o sujeito, o verbo to be, que tem que aparecer, o adjetivo, com poucas sílabas, mais er. Depois tem que vir o than, não pode esquecer ele. E um complemento da frase. Então, esse é o básico dos adjetivos que são pequenos. Agora, vamos olhar aqui dois casos interessantes. O y. O y sempre nos causa um pouquinho de problema, né? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Se a gente tem uma consoante antes do y, a gente vai ter que tirar o y e trocar ele por um i. Então, no caso de easy, que é fácil, vai dizer que fica mais fácil, a gente vai dizer easier. Lembrando, tira o y sempre que tiver consoante antes e coloca um i. Outro caso que é importante é o bigger. Tem bigger, tem hot também. Sempre que a gente for falar que é mais quente, hotter. Então, olha só. Sempre que a gente tiver, principalmente quando o adjetivo for de três letras, se a gente tiver uma consoante, uma vogal e outra consoante, a gente vai ter que repetir a última consoante. Então, bigger vai ficar com dois g's. Hot, de quente, para dizer mais quente, hotter, vai ter dois t's. Sempre é importante prestar atenção, então, qual é a terminação do verbo. Do verbo não, desculpa, do adjetivo. Então, para os adjetivos curtos, é isso. Não tem muito mistério, só tem que prestar atenção na terminação mesmo. O que vai complicar sempre é o y, se tiver uma consoante, que tem que lembrar de colocar o i, e o c, v, c. Para os adjetivos longos, é um pouco mais fácil. Então, por exemplo, lions are more dangerous than cats. É que leões são mais perigosos que gatos. For me, para mim, max is more difficult than English. This book is more expensive than that one. Então, esse livro é mais caro que aquele outro. Cockroaches are more disgusting than flies. Então, baratas são mais nojentas que moscas. Então, olha só o que a gente tem. De novo, a presença do verbo to be, porque ele não pode faltar. Só que agora, eu não posso dizer dangerous-er, difficult-er, expensive-er. Isso não pode fazer. Como então é uma palavra com mais sílabas, o que a gente vai fazer nela? Nada. Vai deixar o adjetivo da maneira que está, só que vai colocar antes a palavra more. que é mais. Então, mais perigoso, mais difícil, mais caro, mais nojento. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, adjetivos curtos, R no final, adjetivo longo, a gente não vai fazer nada com ele e vai colocar o more na frente. Tem que aparecer o more, assim como tem que aparecer o there. Então, a gente tem aqui a estrutura da frase, o sujeito, o verbo to be, como sempre, o more, o adjetivo com mais sílabas e o dano e o complemento da frase. Então, essa é a estrutura básica para fazer comparações com adjetivos com mais sílabas. Agora, vamos dar uma olhadinha, então, quando a gente quiser falar menos. Então, ah, esse livro é menos interessante que aquele outro. Então, olha o que a gente tem aqui, verbo to be, como sempre, e depois, em vez de more, que é mais, a gente vai usar less, que é menos. Então, less, o adjetivo sem nenhuma modificação e o then, como tem que aparecer aqui para a gente poder fazer essa comparação. Então, aqui não tem muito mistério também. Então, sujeito, verbo to be, less, que é menos, o adjetivo normal, e o then, mesmo que seja um adjetivo curto, quando a gente for fazer isso, ele não vai ter modificação nenhuma nele. A gente vai usar less e o adjetivo com pouca sílaba também, sem colocar er. Três adjetivos que a gente tem que prestar atenção, que são good, bad e far. Good de bom, bad de mal e far de longe. Eles são adjetivos irregulares. Por quê? Porque eu não posso dizer gooder, bader e farer. A gente não pode fazer isso. Então, eles vão ter outras formas. O good vai ser bader, o bad vai ser worse e o far vai ser further ou farther. Tanto faz. Qualquer uma das duas formas está correta. Então, prestar atenção quando for fazer a frase que a gente quiser dizer que é melhor ou pior, a gente não vai usar more, a gente vai usar eles direto. Esse livro é melhor que o outro. This book is better than that one. A gente só vai usar eles, o verbo to be antes e o than depois. Mas a gente não pode usar more aqui, porque, né, a gente já está modificando eles. Certo? Então, agora vamos para a última comparação, que é a comparação de equalidade. Então, a gente tem, por exemplo, physics is as difficult as chemistry. Então, física é tão difícil quanto química. Dogs are as cute as cats. Cachorros são tão fofinhos quanto os gatos. I'm not as tall as my brother. Eu não sou tão alta quanto meu irmão. E the euro is almost as expensive as the pound. Então, o euro é quase tão caro quanto a libra. Ou seja, olha o que a gente tem aqui. independente se ele é um adjetivo curto ou se ele é um adjetivo longo, não vai ter modificação nenhuma. E aqui, não vai aparecer o than. Aqui vai aparecer as. As. Então, o que a gente tem que prestar atenção? A gente vai usar o verbo to be, depois do verbo to be, a gente coloca as. Depois do as, a gente vai colocar o adjetivo sem modificação e colocar outro as depois. É para poder ficar a estrutura da frase, então, do verbo to be, as, adjetivo as e complemento. Eu não posso dizer só um porque eu não digo, ah, o euro é tão caro, a libra. Não, é tão caro quanto a gente precisa dessa outra, desse outro complemento ali que vai ser só a mesma palavra. É simples, né? Não é tão difícil. Então, pelo vídeo de hoje é só. Bye, bye. See you next time. E aí E aí E aí E aí Amém.